Sabe que a Estetic Line tem uma programação certa para cada tipo de corpo? De repente você começa a fazer o seu tratamento aqui. Aliás, se você tiver com muita preguiça, você pode até começar pela ala feminina. Tratamentos, massagem que é muito relaxante, gostosa. E as massagistas vão trabalhar naquele pontinho. Você tem a barriguinha, tá com um pneuzinho, bumbunzinho meio plástico. Então eles vão tratar o que você precisa. E para cuidar da sua saúde, nada melhor do que começar com um bom exercício e acompanhamento. É por isso que a Estetic Line tem um exército só para cuidar de você. E sem aquela preocupação de desfile de moda, né? O pessoal vem aqui para se tratar. E olha só, a equipe do exército da Estetic Line. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Então tem também as massagistas, esteticistas e os professores também no acompanhamento. Nessa parte aqui, onde você tem os aparelhos de última geração. Para você fazer também o exercício aeróbico. E também um condicionamento, que é importante. Às vezes você está com a língua de fora de subir escada. Então vamos cuidar da saúde. Nada melhor do que entrar num lugar como esse, onde as pessoas vão te orientar. Da melhor forma possível, para você não ficar muito cansada. Para você ter uma alimentação correta. Você passa também por um nutricionista aqui na Estetic Line. E eles têm uma programação especial para você. E para quem quer ser mensalista da Estetic Line, ganhe essa bolsa. Mas tem que ligar agora, hein? Faça a sua reserva no 543-3550 e no 530-8230. Fazendo parte do grupo da Estetic Line, essa bolsa já é sua, tá? Não perca tempo. Cuide da sua saúde e faça aqui uma programação completa. Porque eles têm uma programação completa para você. E não esqueça, hein? O verão está chegando. Você quer colocar aquele biquíni que você já estava sonhando há tanto tempo? Então está na hora de começar. Não perca. Estetic Line.